E olha eu aqui E o Vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de mês que esse carro preto busca meu amor E o Vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de mês que esse carro preto busca meu amor E vê que o Vair de Diniz E olha eu aqui Pela décima vez tô passando em frente a casa amarela Se algum vizinho me denunciar a culpa é dela E esse namorado agora eu tô virando suspeito Olha meu desespero Tô fazendo amizade com o Vigilante pra me explicar Meu problema é amor tô sofrendo e eu não tô querendo roubar Só me diz uma coisa De quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o Vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de mês que esse carro preto busca meu amor E o Vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de mês que esse carro preto busca meu amor E o Vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Vai mais de mês que esse carro preto busca, meu amor Chama a sanfoninha, xaradei Isso é W, Ney, Wagner, Dini Bebe